Bom de meia, sete e meia, bom de sete, sete e oito, asfalto de cascadura Vamos lá, minha sete e meia, sete e sete e oito, vamos mostrar Nós viemos pra ganhar o festival, hein Bom de meia, sete e meia, bom de sete, sete e oito, asfalto de cascadura Vamos lá, minha sete e meia, sete e oito, asfalto Vamos mostrar, nós viemos pra ganhar o festival, hein Tô na minada, pronta pra detonar, sete e sete e oito, asfalto de cascadura Meia, sete e meia, sete e meia, bom de sete e oito, asfalto de cascadura Tô na minada, pronta pra detonar, sete e oito, asfalto de cascadura Bom de meia, sete e meia, bom de sete, sete e oito, asfalto de cascadura Vamos lá, né, sete e meia, sete e oito, asfalto Vamos mostrar, nós viemos pra ganhar o festival, hein Tô na minada, pronta pra detonar Sete e sete e oito, asfalto, um meia, sete e meia Tô na minada, pronta pra detonar Sete e sete e oito, asfalto, um meia, sete e meia Tô na minada, pronta pra detonar Sete e sete e oito, asfalto, um meia, sete e meia Tô na minada, pronta pra detonar Sete e sete e oito, asfalto Bom de meia, sete e meia, bom de sete e oito, asfalto de cascadura Vamos lá, né, sete e meia, sete e oito, asfalto Ou mostrar, nós viemos pra ganhar o festival, hein? Tô na minada, pronta pra detonar 708 asfalto, 167 e meia Tô na minada, pronta pra detonar 708 asfalto, 167 e meia Tchau Tchau Tchau